3, 2, 1 Nós estamos muito contentos com o resultado que nós temos depois da fac 1, depois da primeira ronda. Nós temos em total de 72 estudantes que participaram no exame na equidão, de que 52% conseguem trabalhar com a equidão prometida, que está para nós parar em um bom porcentagem de 72%. Aqui está sendo especial, porque é o último ano, depois da pandemia, a Drenta. Nós temos especiales maatregais para a Wextrape, nós temos extra recursos. Então, aqui é o grupo que não temos. Mas nós temos que pensar que não estão e alunos também com a passada da pandemia, mas sobre a não está, é muito tempo que começa a começar a sair da escola de 2019-2020, e então está aí com a pandemia, a Drenta, na ano de 2020, e nós temos que seguir a situação difícil na ano de 2021, e tem ano de 2021-2022 que começa a me engaçar, com a família passando um pouco difícil em períodos, e nós temos que considerar que nós temos que fazer uma amiguação, e não é super, porque apesar de todas as dificuldades que nós tivemos, nós temos que conseguir, pois para nós é um grande trabalho, e nós estamos muito orgulhos de nós. Nós temos que celebrar a família que nós tivemos, e de maneira sempre que nós temos que fazer uma forma diferente, criativa, mas nós temos que fazer uma amiguação que nós merecemos para nós celebrarmos. Sim, depois de Tite Fact 2, nós temos mais ou menos 8 alunos por ali ainda, e se o turno é conseguir, nós temos que parar de 83%. Bom, tem um treinamento, tem um extra treinamento, nós docentes, tem um weekend extra para assinar na Duna, um pouco mais de tempo, nós temos que usar, por exemplo, para o classroom, tem um extra treinamento, e tudo que nós temos que fazer um extra para assinar na Duna e Tools que é necessário, também, porque nós temos que ter problemas, nós temos que estar jovem, nós temos que se distrair para o telefone e tecnologia hoje em dia, mas nós temos que fazer algum caso remarcável, eu vou me lembrar um alunos que é um alunos que é um alunos que está passando, e nós estávamos, nós esperamos o alunos que conseguirem, mas agora nós temos o resultado, e o quão duro é o trabalho para estar exitoso, e essa história não é que está llenando nós com energia positiva, com alegria, para assinar nos seguir Duna e Duna e Duna e Duna e Duna, para nós muito não terá êxito. Como um time unido de um corpo de docento importante para transmitir e estudiar? Seguro, seguro que sim. Se tem um caso que está resaltado em Filomena Colegio Mavo, é a família que está como um time, um time unido, que sempre estávamos para ajudar, que sempre tem a nossa papia, que nós gostamos muito, que nós temos a atenção especial ao nosso security também, que também, de maneira, um father figure, que sempre tem uma boa palavra para nós muito, que nós temos que preparar a união de todas as layers de nosso time, então essa é a nossa organização de escola aqui forte, e essa é a nossa organização também, que é a reflexão para nós muito, e também, que é o empoder de maior, porque sem o sustento de maior, tampouco não é possível, que também, esse aluno maior, esse time, juntos, essa forma, um laço forte, que assim nós muito não terá um êxito. O que é o que é o que é o que é?